E aí Saudações e aos meus irmãos e irmãs muçulmanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eu sou Yunus Mustafa, estudante do Makas Arabi, na cidade de Alexandria, um centro de excelência em estudos islâmicos e língua árabe, aqui no Egito, na cidade de Alexandria. Um centro onde você pode aprender muito da língua árabe, ter sua formação completa em língua árabe e também em estudos islâmicos e al-Quran. Eu quero convidá-los a vir estudar no Makas Arabi, o qual os contatos estão abaixo. Ele fica localizado na cidade de Alexandria, que é uma das melhores cidades do Egito para se viver, com um clima muito bom e muito agradável e um povo muito agradável. é uma cidade de custo baixo para se viver, onde podem estudar e onde tem muitos estudantes de várias nacionalidades estudando, principalmente aqui no Makas Arabi. Aqui tem toda a infraestrutura de moradia e alimentação e vocês podem fazer grupos de estudo e completar seus estudos islâmicos e estudos de língua árabe em um ano. E, se quiserem, aprofundar mais em mais de um ano. Novamente, eu convido a todos e todos sejam bem-vindos. Se vocês precisarem também de informações pessoais, contactem-me por esse e-mail que aparece no vídeo e eu terei prazer em indicá-los e orientá-los para a sua vinda para estudar. Sejam todos bem-vindos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.